Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje nós vamos dar continuidade ao jeito do cartão de solicitação. Na aula anterior, a Matia colocou toda a estrutura, como é que deve ser feito. Hoje nós vamos ver na prática, através do texto do livro de vocês, nós vamos estudar toda a estrutura de uma carta de solicitação, ok? Então, como a tia falou, agora nós vamos estudar um pouquinho a estrutura do texto. A tia trouxe para vocês uma carta que está no livro de vocês, na página 63 e 64. A tia cheirou pouco, porque a tia vai precisar rabiscar o texto, ok? Então, vamos lá. A carta diz o seguinte, Londrina, 2 de fevereiro de 2015. Prezados pais ou responsáveis e caros alunos. Primeiro, nós vamos ver que nós temos aqui a data. E o local. Nós temos aqui, ó, data e local. Então, Londrina é o local e nós temos a data. Nós temos agora aqui a saudação, né? A gente vai botar um Szinho aqui de saudação. A saudação foi colocada com prezados pais ou responsáveis e caros alunos de forma mais formal, né? Porque não é uma carta pessoal, ok? Pois bem, então nós temos data e local, nós temos saudação. Depois, nós vamos iniciar o assunto. Então, vamos agora ver qual é o assunto. Com o início de um novo ano letivo, é natural o aumento do tráfego de veículos nas vias públicas que circulam na nossa escola. Por isso, visando a facilidade aos pais e aos alunos e também preocupados com a segurança da escola e o melhor fluxo desse tráfego, informamos alguns procedimentos para a utilização das áreas de acesso à escola e pedimos a atenção e a colaboração dos pais e dos alunos para o cumprimento das orientações de segurança com a finalidade de evitar transtornos e possíveis infrações no trânsito. Observe-as a seguir. Bem, nesse parágrafo introdutório, o que é que nós vamos perceber? Lembra que a tia falou que a carta de solicitação, nós precisamos ter um argumento antes de solicitar? Então, vamos ver o argumento utilizado aqui pelo Colégio Max. Então, ou seja, qual foi o argumento que ele utilizou para que ele pudesse fazer os pedidos que nós vamos ver aqui adiante? Primeiro, o primeiro argumento que ele usou é o seguinte, que eles estão preocupados com o tráfego de veículos, ou seja, tem muitos veículos naquela redondeza e eles estão preocupados com os pais, os responsáveis e os alunos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai informar alguns procedimentos para quê? Para a utilização das áreas de acesso à escola, pedimos a atenção e a colaboração dos pais e dos alunos para o cumprimento das orientações de segurança com a finalidade de evitar transtornos e possíveis infrações no trânsito. Observe-a e vamos observar a seguir. Pois bem, nós temos aqui o argumento utilizado para que fosse solicitado esses pontos que a Tia Lama vai ler aqui. Aliás, eu não vou ler todos, somente alguns, certo? Para não ficar um vídeo muito longo. Então, aqui a gente vai observar o que? O argumento. Então, qual é o argumento? Eles querem evitar o transtorno. Então, ele está dizendo aqui por que está solicitando, certo? As demais ações. Porque eles acham que o trânsito por lá está muito. Então, a finalidade deles é evitar transtornos possíveis e também infrações e acidentes. Ou seja, eles usaram argumentos para as solicitações que nós vamos ter as seguintes. Uma delas é que nos horários de entrada, solicitamos que os pais ou acompanhantes evitem parar o automóvel em fila dupla. Estacionem próximos às calçadas da escola e ao redor da praça, onde todos podem descer dos veículos em segurança, evitando as filas duplas e os engarrafamentos que provocam irritação e aumentam a probabilidade de acidentes. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós temos o porquê que é necessário evitar fila dupla. Ou seja, ele pede para evitar e depois ele explica o porquê, ou seja, é o argumento. E assim por diante. Então, cada pontinho desse aqui, cada travessão desse, nós temos aqui um pedido de solicitação e o porquê fazer daquela forma. Por último, o colégio vai encerrando e ele diz o seguinte, que o colégio Max agradece antecipadamente pela colaboração de todos. Lembra que a Tia Lama falou na outra aula que quando for uma carta de solicitação, você pode inclusive agradecer de forma antecipada? Então, foi isso que o colégio fez. Ele mostrou, argumentou, colocou os pontos e cada ponto tem um argumento para que ele seja cumprido. Depois, nós temos aqui a despedida, ele se despediu agradecendo e por último, claro, nós temos a assinatura. E em casa, vocês irão responder a página 65, que nós vamos ter interagindo com o texto, onde você vai interpretar toda a estrutura do texto. Como, por exemplo, qual é o local e a data informados na carta, ou seja, quando e onde ela foi escrita. Tudo isso está nos textos que a Shalom acabou de ler para vocês. Então, agora em casa, vocês vão interpretar toda a estrutura do nosso texto, ok? Até a próxima aula.